Música Música É... Putz grila, ela tá falando... Olha um Kyle aí, ó. Boca santa aí, ó. Milla Querida, sua voz Eu, eu Mas que Benção, isso é um verdadeiro milagre Milla, você consegue falar De novo, sua voz voltou Milla Eu, eu Eu, 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 eu Você está bem? O que foi? Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Me lembro Tudo ficou escuro assim Que nem daquela vez Milla, querida Oh, querida, como você perdeu sua voz? Está tudo bem, você pode dizer a rosa Eu Eu Milla Ei Leva numa boa, né? Fica de boa Apenas me diga o que aconteceu Como é que você perdeu sua voz? Ok Vamos perguntar na ordem aqui Do que é que você se lembrou? Do que é que você se lembrou? Eu estava brincando com ela Neste quarto Neste quarto Você já esteve aqui antes? Sim Você tem certeza? Ah, por favor, querida, responda o Sr. Hyde Com quem você estava brincando aqui? Jenny Eu estava com a Jenny Eu estava esperando pelo meu pai Quem é Jenny? Quem é Jenny? Uma garota Uma amiga que encontrei aqui Minha amiga Meu pai disse Pra ficar aqui quietinha com a Jenny Então nós brincamos Mas a Jenny Ela Alguém a levou, não é mesmo? Quem era? Um homem Um homem estranho Com um rosto assustador Onde está seu pai? Milla, onde é que está seu pai? Eu não sei Uma galeria Se foi Então nós viemos pra cá Meu pai e eu Nós viemos pra cá Por quanto tempo você esteve procurando por ele? Muito tempo Desde que eu Que eu acordei Há muito tempo Ah, com H A próxima pergunta é Quando você acordou? Quando foi que você acordou? Não sei Estava dormindo Por muito tempo Então eles me disseram Eu Eu acabei de acordar Próximo é Como O que você quer dizer como da outra vez? O que você quer dizer como da outra vez? O que você quer dizer quando você disse como daquela vez? Daquela vez que tudo apagou Apagou? Quando eu estava esperando pelo meu pai Milla, quando foi isso? Quando eu Tinha nove anos Então Quantos anos você tem agora? Milla, responda Quantos anos você tem? Dezenove É isso que eles disseram Alguém Deve te dizer a você? Quem? Quem disse isso? O que aconteceu, Milla? Eu não sei Foi porque Eu estava lá Por muito tempo Estava lá? Onde é isso? Você disse que estava lá Onde é isso? Hospital Robins Eu acordei Eu estava numa cama Não tinha ninguém lá Então Eu tentei lhe ligar Ligar não, né? Chamar Do meu pai Mas eu não conseguia falar Oh E a sua mãe, querida? Ela está... Onde ela estava durante todo esse tempo? Minha mãe não estava lá Ela estava num... Acidente É... Estava, né? Ela sofreu um acidente, não Um acidente de avião Eu... Já esperei pelo meu pai por muito tempo Mas o meu pai nunca apareceu Então... Então você veio pra cá? Por que você não conseguia falar? Como você perdeu sua voz? Eu estava com medo Jane estava chorando Jane estava dizendo... Pedindo por ajuda Eu estava assustada Oh, Mila Oh, pobre, pobre garota Você deve estar cansada, exausta Vamos... Vamos voltar para o quarto da rosa Está tudo bem Eu vou cuidar bem de você Está tudo bem Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou cuidar disso, né? Para que essa... Garotinha... Descanse... O quanto ela precise Você terá de perguntar a ela Sobre as suas pinturas Seus quadros mais tarde? Por que não? Não tenho mais nada... Nada mais está indo de acordo com o plano Geralmente Mila e Rosa, então eu vou embora Ok, então Vamos sair daqui Acho que a gente não pode ver Agora a gente pode ver Eu... Acho Apareceu uma lupa aqui Ok, tem umas coisas diferentes Nesse quarto aqui, né? Parece que o Dunning Enquadrou aqui O... Mission Statement? Que? Que Mission Statement? Tipo, o lema do hotel? Sei lá Dunning enquadrou isso aí Um minibar com álcool aqui Opa! Vou me mudar para cá É uma cadeira Ótimo É uma cadeira É uma mesa redonda Me perguntam onde o rei Arthur e seus cavaleiros estão, né? Round table Enfim Aliás, a gente falou de round table em Steins Gate, né? Mesa redonda Mas... É mesa redonda Como vocês podem ver Mas também pode ser traduzido como tábola redonda Só que... Tábola redonda só pode ser usada naquele negócio específico da tábola redonda do rei Arthur, né? Então... Por isso que... Acabou passando, mas vim Isso aí é um belo de um porta chapéus, tá certo? Porta chapéu Quisera eu ter uma... Uma fedora para arremessar nisso aí Ok Então realmente esse quarto é especial mesmo Olha o tamanho da TV, mano Se bem que a gente tinha TV, né? Eu acho... Não lembro agora É o modelo mais novo Talvez eu devesse ter... Ter me hospedado aqui Ah, espelhi Caramba Tá bonitão aqui E tem um panfleto do hotel aqui em cima da... Do mini... Do mini... Mini... Mini fridge aqui no... Mini fridge... Ah... Frigo bar Tem um pequeno espacinho aí para guardar as coisas debaixo da TV Tem até mesmo um conjunto de chá aqui na mesa Olha só essa mesa aqui na frente do sofá Parece... Parece caro Sofá de couro Isso aqui é a suíte que o Duny estava tentando me falar para mim É verdade, né? Estava falando para pegar Olha só aquilo Outra pintura que... Não são cachorros de brincar Jogando poker Essa pintura do cachorro jogando poker é muito famosa, né? É uma pequena lâmpada... Pequeno abajur ali no canto da sala É... Não tem... A mesinha não dá para ver Aposto que esse sofá aí custou o olho da cara, né? Toma nota preta Eu posso... Tentar ver o outro Não... Não... Essa aqui a gente viu bastante, a gente viu tudo, né? Ou quase tudo, né? Essa aqui a gente não viu É isso aí É um armário grande mesmo Talvez esse... Esse quarto é onde os caras obesos ficam Cara... Tá bom Se a gente falasse isso aí hoje... Se o jogo saísse hoje, ia ser o... Matéria lá Jogo... Gordo... Gordofóbico Obesofóbico Senhor Hyder Sinto muito Eu não conseguia dormir e eu escutei... E eu não sei quem que é Ah Ei doutor Como é que está... Como é que está a noite aí para você? Eu... Eu me sinto melhor Mas acho que o pior acabou Pelo menos... Eu espero que sim É... Eu também Aconteceu alguma coisa? Você parece exausto Eu estou exausto Mas... Eu vou sobreviver Nesse caso, será que eu posso... Posso lhe incomodar por um momento? Eu preciso perguntar a você uma coisa Eu não vou te prestar dinheiro Você acabou de sair do quarto sete onze, certo? Sim E que tem? Ei... Você estava com ela? Com quem? A mulher A jovem mulher... De branco... Ela acabou de sair deste... Desse quarto com a empregada Você quer dizer a Mila? Mila... É isso... Esse era o nome dela Qual que é a sua história? O que que é? Você... Sabia sobre a Mila? Você... Sabe de alguma coisa? Desembucha Sim... É... Eu só... Eu só me lembrei de uma coisa quando eu ouvi o nome dela O nome dela é Mila Evans Como você conhece a Mila? Como é que você... Sabe dela? Conhece ela? Ela era uma paciente no hospital onde eu trabalhava Interessante Ah... Sim... Memorial Robins em Santa Mônica Mas eu jamais esperava encontrá-la aqui Digita o com Por que que ela estava no hospital? O que que ela estava fazendo no hospital? É um caso estranho Ela foi trazida até nós inconsciente Sem nenhuma... Nenhum ferimento visível Ela... Passou quase que os próximos dez anos então Num coma Dez anos? Isso é um... É um tempo muito grande pra ficar no escuro Certamente que sim Nós não víamos nenhum sinal de... Esperança alguma Mas então... Meio ano atrás Ela apenas... Acordou O médico... Atendem... Physician... Não... O médico... Atendente? O médico encarregado, sei lá Estava... Estarrecido Ele... Chamou a sua recuperação de um milagre Não que eu... Acredite em tais coisas Mas... Mas infelizmente Nós tivemos... Problemas Em tentar... Entrar em contrato... Entrar em contato... Não em contrato... Contato com a sua família Então deixe-me perguntar uma coisa você Você... Conhecia a família dela? Você sabe alguma coisa sobre a família dela? Conhecia não Conhecia não Acho que é... É... Sabia, né? Você sabia... Sabe alguma coisa, sei lá... Ah... Sim... O pai dela costumava vir... Uma vez por mês e... Fazer o... Para verificar o seu progresso... Suas visitas eram bem pontuais... Ele vinha uma vez por mês... Por dez anos... Ele veio uma vez por mês... Por dez anos... Sem fracasso, né? Sem falta, mas... Mas por alguma razão... Ele nunca apareceu depois que ela acordou... Parece que ele escolheu um péssimo momento para desistir... Hang it up, né? Desistir... Postergar... Pendurar... Deixar para depois... Enfim... Sim... Talvez... Nós tentamos diversas vezes entrar em contato com ele, mas... Ele nunca retornava às nossas ligações... Ah... E as contas... As contas todas haviam sido pagas de antemão... Nunca ninguém veio vê-la além do seu pai... Ele talvez não tenha ideia do que aconteceu... Você já encontrou o pai dela? Não... Eu só... Só ouvi a respeito disso... Das enfermeiras e... Nurses, né? A gente sempre tem aquela noção de enfermeira, né? Mas pode ser enfermeiro também, né? É bem... Eu ouvi isso a respeito dos... Dos enfermeiros e tal... Certo... Ah, e Sr. Hyde... Eu... Acabei de me lembrar de uma... Se eu... Eu me lembrei de mais uma coisa, se você tiver um tempinho... Vai em frente... Você se lembra daquela primeira vez que nós nos encontramos... Nessa noite? Quando eu pensei que eu havia ouvido o seu nome antes? Apenas acabei de me lembrar do porquê... Eu não sei como eu deixei isso passar, mas... Bem... De qualquer forma... Logo antes da Mila ter acordado... Ela... Recebeu um novo visitante... Continue falando, doutor... O nome dele... O nome desse visitante era... Eu, Hyde... Ah, você tá tirando com a minha cara... Quando nós não conseguimos executar o pai da Mila, nós pensamos... Quer dizer... O hospital... Eles tentaram notificar este... Tal de Hyde, mas... Não adiantou... Sem resultados... Senhor Hyde, você visitou a Mila antes dela acordar? Não era eu... Entendi... Bem... Então por favor fique de olho nela... E tente... Mantê-la... Keep her from doing that... Tipo... E tente... Cuidar dela para que ela não exagere... Não consigo imaginar se ela... Não tenho ideia se ela recuperou por completo a sua força ainda... Com licença... Kevin então deixou o lobby... Então Kevin sabia a respeito da Mila... E a Mila... Saiu de um coma... A seis meses... A com H... E... Alguém chamado Kyle Hyde a visitou... Será que poderia ter sido você, Bradley? Pager, né? Talvez o Hyde descobriu alguma coisa... Alguma coisa a mais... O Hyde... Ok, vamos lá... É então ligar para o Ed... Então olha só, hein... O hospital que a Mila estava internada... É o hospital que o... Kevin trabalhava... Todo mundo está ligado... Todo mundo está ligado... De alguma forma nesse hotel, né? Coincidência? Quem sabe... Vamos ligar então para o Ed... Acho que eu deveria ligar para o Ed... O que? O que é que está pegando, né? Qual é a boa? O quê? Sem Rachel? Todo mundo tem que ir para casa... Uma hora ou outra, né? Escute... Ouvi dizer... Eu ouvi um pequeno... Chestnut... Toda vez que esses caras falam... Tem umas palavras... Eu nunca entendi... Como é que eles usam, hein? Chestnut é tipo... Tâmara? Não... Não sei... É uma nó... É uma nut... Não é nós, né? Lá eles falam nut, né? Para qualquer coisa... Chestnut... Hazelnuts... Tudo nut... Para a gente... A gente fala nozes... Não fala, né? Amêndoa não... A gente fala que é um tipo de nozes... É, eu não sei... Mas, enfim... Escute... Eu ouvi uma coisa ou outra... A respeito do Evans... Você está aceitado? Há 10 anos... Com H... Robert Evans comprou para si... Um pequeno lugarzinho chamado... Hotel Dusk... Robert Evans comprou este hotel? É... Parece que Evans comprou essa coisa aí... Em 1969... Ele foi o dono disso aí... Por 3 anos... Então vendeu aí... Por um... Para algum pé... Um mope, né? Algum coitado aí... Por... Por a song aqui... Acho que é tipo... Por uma pechincha... Alguma coisa assim... Então ele vendeu... Isso há 7 anos... Você deve estar cansado... Deve estar cansado... Haha... Eu estou cansado... Você deve estar cansado... Você está repetindo tudo... De qualquer forma... Haha... Repetindo tudo... É que nem... É que nem todo... Dengarompa... Que o... O protagonista sempre repete tudo... Todo... Vídeo novo... Haha... De qualquer forma... Ele vendeu isso para... Vendeu o hotel para Dunning's... Você provavelmente já o encontrou a essa altura... Eu não sei o que... Você descobriu aí... Hyde... Found here... Que você achou aqui Hyde... Mas esse lugar aí tem uma história conturbada... Pode me falar... Me dizer... A Daska costumava ser um local bem de festas... Mas em 69... Simplesmente fechou... Tá me entendendo? O que significa que Evans fechou o lugar no momento que ele comprou... Verdade, né? Hum... Hum... Então por que diabos um cara iria fazer uma coisa como essa? Quem é que compra um negócio apenas para fechá-lo? E por que que ele vendeu para Dunning's Smith? Meu raciocínio é de que Evans... Played Smith... Ah... Deu... Deu um chapéu no Smith, né? Tipo... E... E desovou, velho... E jogou fora o lugar... Mas eu não sei o porquê... Muitas perguntas aqui, Evans... Você talvez não goste de... Onde essa noite de... Isso é diferente, né? De novo, né? Não é porque se tiver um capítulo e ver uma palavra diferente... Ela sempre aparece duas vezes... No mínimo... Você talvez não goste de... Onde essa noite de... Detetive aí... Esteja acabando... Possa acabar... Posso não gostar disso... Mas... Eu ficaria... Então eu ficaria... Ficaria preparado por uma... Péssima surpresa... Me prepararia por uma péssima surpresa... Obrigado, Evans... Valeu... E... O quê? Quem é? Você tem visitantes aí? É essa hora? Você é mais ocupado do que eu pensava? Parece que sim... Bem... Eu vou deixar que você cuide disso... Cuidado, hein? Ok... Vamos ver... Hum... Sim... Fala nada, né? Tá bom... Ah... Rosa... O que foi agora? Ah, Sr. Hyde... É... Simplesmente terrível... Rosa... Calma-se... O que que tá acontecendo? É a Mila... O que que tem ela? Ela... Não voltou... Ela... Ele veio e a levou... E... Ela não voltou... Sr. Smith veio e a... Levou embora... Tani... Sim... Eu estava tentando... Levar a Mila de volta pro meu quarto... Mas... Você sabe... Então... Sr. Smith simplesmente apareceu do nada... Ele me disse para... Levar a Mila até a policia... Na primeira coisa... Durante a manhã... O mais rápido possível... Mas então eu disse... Eu disse a ele... Ah... Que coisa... Estúpida... Eu disse... Eu disse a ele que ela poderia... Conseguia falar... E... Ela sabia porque que ela vinha pra... Tinha vindo pra cá... E... Então... Ele disse que... Não havia mais... Não precisava mais chamar a polícia de jeito algum... E... Então... Ele disse que... Ele iria ter uma conversinha com ela... Então a levou embora... Espera... Ele a levou? Ah... Sim... O que que está acontecendo? Onde é que eles estão? Imaginei que eles voltaram pro quarto dele... Mas ninguém atende quando eu bato a porta e... O que é que eu deveria fazer, Sr. Hyde? Volte pro seu quarto e fique calma... E espere... Eu irei encontrá-los... Está bem... Se você diz... Rota se vira, hein... Então... Vai... Pelo corredor, hein... Duny e Amila estão... Conversando, né... Acho que eu deveria tentar o quarto dele antes... Então vamos lá... Pra tentar ver se o quarto dele dá... Pra gente entrar lá... Assim... Hã? Yo hyde... Eig? Louie! Eu acabei de conversar com a mama Saskftale... Eu ouvi dizer que o chefe aí Vem e levou a sua nova amiga embora Caramba, isso é frio Isso é frio, né? É frio, que esquisito Eu não falei isso Que frio Eu estava prestes a verificar o quarto dele Melhor você Antes você que eu, mano Eu cuido da sua etaguarda se precisa Caso contrário Eu vou swing around the hotel Caso contrário Eu vou dar uma olhada aí, vasculhada pelo hotel Vê o que eu posso descobrir, encontra Espera aí, Luiz E conta aquele, aquela adega de vinhos Ah, não, cara Eu não fui pra lá ainda Dá uma olhada lá Eu irei bastar assim que eu terminar de Take a bus through, né? Tipo, dar uma vasculhada, dar uma fuxicada Dar uma espiada, dar uma revirada No quarto do Dani O que quer que você diga aí, polícia? Luiz, então, sai correndo Sai correndo Todo mundo vai embora correndo Quando tem mais de falar com a gente Olha só Bom, a gente já entrou aqui antes, né? Não tem ninguém aqui Tá bom O que a gente pode ver aqui O que a gente não viu antes Acho que a gente viu tudo Bom, essa foto aqui é diferente, né? Uma foto que a gente viu lá Jenny Uma garotinha aqui nessa foto A gente não viu o Jenny aqui A gente viu o Jenny no cartão, né? Mas enfim Tem alguma coisa aqui, então Hum, aqui a gente não entrou, né? Ou entrou Agora eu não lembro mais Acho que Acho que não entramos Tem um panfleto aqui na mesa É o folheto do hotel Aqui em cima da mesa Esse panfleto Esse aqui é o mesmo panfleto Que a Mila estava segurando Aquele de 10 anos atrás O que o Dani estaria com um desses aqui também? O que é isso? Tem uma coisa escrita aqui Tem um Um esboço aqui do Wine Cellar Não, não Da adega aqui Algum tipo de símbolo aqui Peguei o velho panfleto Que estava na mesa A data do jornal é 1982 Isso aí foi há 7 anos A com H O artigo está escrito Os trabalhos de Osterzone Enquanto eram Por mais que sejam pequenas peças, né? Continham uma expressão distinta Luz e sombra Eram usadas de um jeito Além de qualquer outro Os artistas contemporâneos É... Contemporâneos aí Da época do Osterzone Ou contemporâneos da época atual Mas enfim Acho que são, né? Eles estão mais ou menos Na mesma época Então os efeitos A luz e sombra Eram usados de um jeito Além de qualquer outro artista Dessa era Dessa época Transbordando com uma sensibilidade Que é sutil E ainda assim Audaz Esses canvases Canvases é o... É onde... É o quadro em si O quadro em branco É um canvas Enfim Esses canvas aí Charm easily É São encantadores Encantam facilmente Sei lá Eles também podem Capturar a essência Mais pura Da... Daquela coisa Hã? Podem também Capturar a essência Mais pura De uma coisa Num momento Fugaz único É... É... Crítico de arte falando Não? Mas notavelmente A obra Anjo Abrindo a porta É uma obra prima Ela tão abre ambigüidades A respeito do... De quem tá olhando, né? Do espectador Ai meu Deus do céu Abre as ambigüidades Nos poderes da imaginação Do espectador Que até mesmo Um leigo pode Boas palavras De 50 cento Tipo Palavras De 50 cento Acho que é de Me atinge Ah não Não sei Palavras baratas Aí o cara fica usando Só palavra Rebuscada Só pra encher o saco Em vez de falar De jeito mais fácil É... Me pergunte se O Sam Escreveu isso aqui Ok Aqui o título Ele não falou Apel of Osterzone Não é o apelo Ou é encanto Só Mas por que que Duny Iria guardar um Artigo de jornal Sobre o Osterzone Eu peguei o artigo De Osterzone Ok Quem mais a gente tem aqui Tem alguns vivos aqui Empilhados na mesa Ah Um monte de papel Mas ninguém Vou falar nada Tem uma foto do Duny De uma garotinha Tem um monte de Recortes de jornais Na parede Na frente da mesa É uma luminária É madeira Deve ser Deve ser pro hobby dele De Talhar coisas Não sei Esculpir coisas Aposto que ele Chama isso aí de Whitling Ah não sei o que é isso É algum Uma gíria Isso aí é uma Estantezona Tem uma Upholstered Uma cadeira Upholstered Não sei Na frente da mesa Tem mais coisa Aqui na esquerda Tem recortes de jornais E revistas Aqui na parede Ao lado da Na mesa Tem uma mesinha De trabalho Aqui Ok Tem alguma coisa Na gaveta Aqui Tem um monte De cartões De aniversário Na gaveta Eu já vi Eu já vi esse cartão Antes Tinha um Igualzinho a esse Lá no escritório Feliz aniversário Jenny Os cartões Estão todos São todos Para Jenny O que isso quer dizer Bom Não tem nada Aqui na gaveta E a última Gaveta Nem dá pra clicar Mas enfim O Danny Dorme numa cama Gigante Aqui Portinhas Estão fechadas Acho que ele Não quer ninguém Espiando Pela janela Cama do Danny Aposto que Não é tão Tão dura Quanto a minha Lá no meu quarto Tem uma Lampadinha Uma luminária Aqui também Todos os confortos De uma casa De um lar Tem uma Estantezinha Aí Criado mudo Telefone Aqui Me pergunte se ele Liga pra alguém De fato Tem um banheiro Dole as limpas Legal Muito bom Papel higiênico Aposto que Aposto que o velho Velhote aí Tem um bom Só tem as coisas boas De two-ply Two-ply seria Folha dupla Aqui Só tem os Papel higiênico De folha dupla Aqui Tapeta bonita E brilhante Danny Certa Realmente é Maníaco por limpeza Certamente Já que a rosa Ele não deixa a rosa Limpar o quarto dele Olha só que cara Bonitão ali Isso aí Lava de shampoo Esse é Esse é o A privada mais limpa Que eu já vi A rosa deve limpar Aqui também Mas a rosa não falou Que o Danny Não deixa ela limpar Ou era Não deixa Ela limpar o escritório Agora não lembro A banheira Está limpa O suficiente Para você Poder até comer Comer comida Aqui Isso é nojento Certamente Que Ok Acho que a gente já fez Tudo que a gente Tinha que fazer Aqui Este lugar A gente já Verificou Antes Vambora 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 Onde é que está Antônia Mila O que poderia ser Aquele símbolo Escrito Naquele Panfleto Velho Ali Símbolo É um Círculo Obviamente Precisa descobrir Isso aqui Rápido Vamos até A Adega Que deve ser Por aqui Restaurante Não Aqui Deve ser No pantry A gente vai dispensa Não Dispensa Com E Será que é aqui Que a gente nunca Entrou Será que a Mila e Dani Poderiam estar aqui Opa Então Olha só Assim que eu vi A respeito Das pinturas De maçã Da rosa Eu decidi Dar uma olhada Havia cinco No total Duas no primeiro Andar E três no segundo Encontrei Umas no segundo Andar No corredor Encontrei Uma outra No meu quarto A última Que estava No segundo Andar Estava No quarto 217 Isso A última Pintura De maçã No segundo Andar Estava No quarto 217 Encontrei Cinco Pinturas De maçã No total Cada Uma das Pinturas Tinha uma Letra Diferente Escondida Eu fiz Com que a Rosa Abrisse O quarto 111 Para que eu Pudesse Dar uma Olhada Na última Pintura Quando Então Eu Rearranjei As letras Que encontrei Em cada Uma Das Pinturas Eu Tive De Embaralhar As Embaralhá Las Mexê-las Enfim Para que Elas Se Combinassem Com o Número De Maçã Das Pinturas Quando Eu Terminei Elas Solitaram O Nome Jenny É Isso Elas Solitaram O Nome Jenny Assim Que Resolvi O Quebra Cabeça Eu Voltei Para A Mil E A Rosa Encontrei A Mila No Chão Sua Inspiração Havia Parado Então Eu Tive De Fazer Boca A Boca Quando Ela Acordou Mila Foi Capaz De Começar A Falar Eu 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 Fiquei Fazendo Perguntas E descobri Umas Outras Coisas Como Ela Já Como o fato De que Ela já Esteve Nesta Possilga Aqui Antes Com o pai Dela Quando Eles Vieram Para Cá A Mila Tinha 9 Anos Da Jenny Acho Que O choque De ver A Jenny Ser Abduzida Colocou A Mila No coma Mila Então Went Under Eu Achava Que Went Under Tinha Mais A Idéia De Que Você Fosse É Ter Cirurgia Mas Aqui Tá No sentido De Ah Acho Que Entendi Acho Que Esse Went Under Deve Ser De Ela Ficou Em Coma Mas Também Pode Dizer Quando Você Vai Receber Anestesia Dorme Na anestesia Eu Acho Que É Isso Então Ele Falou Esse Went Under Nesse Sentido De Ela Ficou Inconsciente Sei Lá Ficou Em coma Quando Ela Tinha Apenas 9 Dade Eu Não Acho Que Tem Aver Com Você Ser Internado Acho Mas Boto Na edição Lá Certinho Ela Acabou Tendo Esse Negócio Quando Tinha 9 Menos De Idade E Ela Permaneceu Nesse Coma Por Muito Tempo Que Alguém Me Disse Que Ele Sabe A Conhecia Do Seu Da É Que Ele Trabalhava No Hospital Onde Ela Ficou Onde Ela Se Internou E O Nome Do Hospital Era Robins É Isso Ela Foi A Hospital Memorial Robins Em Santa Mônica Ela Acordou Desse coma Mero Seis Meses Atrás Quando Amila Recuperou Sua Voz Alguns De Seis Mistérios Começaram A Fazer Sentido Então Ed Ligou E Me Disse A Respeito Do Dono Anterior Do Hotel Parece Que Robert Evans Comprou Este Lugar Há Uns Dez Anos E Então Jogou Isso Nas Mãos Do Dani Então Rosa Apareceu E Disse Me Disse Que Dani Havia Sumido Com Amila Dani Não Estava No Seu Quarto Mas Dei Uma Revirada No Lugar Do Mesmo Jeito Encontrei Uma Coisa Na Sua Gaveta Na Mesa Da Sua Gaveta A Gaveta Da Sua Mesa Aquilo Era Cartões De Aniversário Isso Encontrei Um Monte Para Jenny Quando Eu Os Vi Todos Juntos Daquele Jeito Eu Já Descobri Jenny É O Nome Da Filha Do Dunning Aquela Que a Rosa Me Falou Respeito Como Dunning E Evan Se Se Juntam Nisso Tudo Que Tipo De Acordos Suspeitos Escondidos Eles Estavam Fazendo Tavam Tavam Bolando E Evan Zia Mila Dunning Jenny Dois Homens E Suas Filhas E O Que Que E A Respeito Daquele Tal Kyle Hyde Que Visitou A Mina Era Você Bradley Por Fora Lá Fora Na Noite De Los Angeles O Pior Lado Da Humanidade Tem Licença Para Pairar E Aqui Dentro Desse Hotel Será Que Eu Encontrar Alguma Coisa Que Eu Não Quero Encontrar Que Eu Não Quero Ver Acho Que Isso Não Importa Estou Chegando Perto Da Verdade E Perto De Você Beleza De Mas Mas O Que Tchau, tchau.